Música Olá pessoal, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo Eu espero que vocês estejam todos bem Acho que vocês estão estranhando por uma voz diferente Mas eu sou o filho do Álvaro O que faz vídeo pra vocês E ele pediu pra mim dar uma ajuda no canal dele Porque ele tá meio ocupado esses últimos dias Então eu vou ajudar ele com o canal E esse aqui é um vídeo Meio que com alguns spoilers Do vídeo Alguns que não gostam de spoilers Mas eu vou dar só esse spoiler aqui Esse vídeo aqui era pra Um canal de Crianças, né Eu não sei o nome que a gente tá pensando ainda Mas a gente já tá pensando que vai ser de crianças E esse aqui é pra mostrar jogos educativos E como baixar eles Instalar eles E o primeiro aqui Eu vou mostrar pra vocês como Se cadastrar Criar um pinguim Como vocês estão vendo aí na tela E eu vou mostrar pra vocês Como é que cadastra um pinguim E durante o vídeo assim Eu já dei um spoiler aqui do próximo canal Que a gente já tá pensando O meu pai, o Álvaro, né Ele já tá fazendo o site Do canal das crianças E ele já fez o site Da Softline Pra falar a verdade Quase Faltam algumas coisas ainda Mas Logo, logo E Eu espero que vocês curtam Esse vídeo No final do vídeo Eu vou relembrar de novo Vocês Que é Eu só peço pra vocês É Entrar na nossa página do Facebook Que vai tá na descrição do vídeo Então vamos logo A primeira coisa que vocês vão fazer É criar um pinguim Ir lá em criar um pinguim Só que antes Pra mostrar pra vocês É só vocês É só vocês Chegar aqui na aba E escrever Club Penguin Pronto, só isso Daí vocês dão um enter E você entra aqui em jogar Club Penguin Só isso Daí já vai entrar naquela tela que eu tava Tá Primeira coisa Que vocês fazem Colocar uma senha Eu vou criar qualquer senha Aqui E se Esse pinguim aqui Pra quem quiser entrar também Pode entrar Que eu nem vou usar também É só pra mostrar pra vocês Quem quiser ver a senha Sei lá Não tem muito problema Eu vou colocar aqui A minha senha É o meu e-mail Isso Vocês não podem ver Quer dizer Sei lá Vou falar a verdade Eu me enganei aqui Porque eu tava pensando Que eu tava colocando A senha do meu e-mail Mas esquece Não ligue Vou colocar aqui E agora a segunda coisa Vocês concordam aqui Com os termos De uso e regras Do Club Penguin Para mais informações Sobre a nossa política De diversidade Clica aqui Tá Eu não vou clicar ali Escolha a pipoca Eu vou Ah É um Meio com Um joguinho aqui Você tem que Acho que quando vocês Foram criar Vai aparecer isso aqui Escolha o queijo Escolha a pipoca Escolha o balão Mas Pra mim aqui Apareceu isso aqui Provavelmente vai aparecer Coisa diferente E durante E no outro canal Isso aqui é só como criar No outro canal Das crianças Que eu ainda Como disse no começo do vídeo A gente não sabe o nome ainda Mas a gente tá pensando E o site também É A gente vai explicar Esse aqui é só pra mostrar Como criar No outro canal A gente vai mostrar As coisas que tem lá E É Isso aí A gente vai mostrar Como ganhar as coisas Aqui nesse jogo Aqui no Club Penguin E demais jogos Educativos Agora vocês escolhem Qualquer cor que vocês quiserem Aqui Verde Branco Roxo Rosa Azul claro Azul meio claro Azul escuro Preto Vermelho Eu não vou ficar falando Muita coisa Eu vou escolher o Verde mesmo E criar o nome do Pinguim Que você pode inserir 4 a 12 letras Mais de 12 Vocês não podem E menos de 4 Exatamente Menos de 4 Vocês não podem Não utilize seu nome Verdadeiro Ou endereço de e-mail Não pode usar o nome verdadeiro Nem o endereço de e-mail Então Fica a dica E vamos Eu vou escolher Qualquer nome Aqui É Sei lá Eu vou Colocar Sei lá Não sei É Eu não sei o nome Eu não tô muito bem De cabeça Mas Cadê-me Cadê-me Se eu Está Não Vixe Eu vou dar um corte no vídeo Quando eu Se bem que não Se bem que não Se bem que não Não Ah Sei lá Pronto Já escrevi o nome Do pinguim Aqui Ainda não pode Não sei porquê Mas peraí Não sei Eu vou dar um corte Rapidão E eu já volto Bom Galera Voltei E Tamo aqui Eu já Criei aqui Aqui Eu coloquei Um nome Normal Aqui Pocão Yaga Nome Meio engraçado Mas Vou colocar aqui E vamos jogar Eu vou colocar aqui E E Dei Vou mostrar Como é que entra Ok Depois eu só entro Para quem quiser Tem que pagar Alguma coisa Você tem que pagar Para ter uma assinatura E aí E aí Pipoca molhada Bem vindo ao Clube Penguin Eu sou um guia de turismo E esse é meu povo De estimação Vamos dar uma volta Tá Tanto faz Há sempre milhares de coisas Para ser Para se fazer Por toda a ilha Como os jogos Onde você pode ganhar moedas Como as moedas Você compra roupas e móveis Adota poufos E faz muito mais Ok Aqui está seu mapa Clique nele Ok É muito bom conhecer vocês Há alguns lugares Há alguns lugares que você precisa conhecer Agora mesmo Você pode ir até ganhar prêmios Clique em Ok E vamos aqui Entrar em loja Vamos correr para lá Clique na porta Para ir A loja do pinguim Eu estou ensinando algumas coisas Aqui para vocês Para começo também Mas como eu disse Eu vou explicar isso No outro canal Do outro canal De jogos educativos E coisas para crianças Legal Você chegou a loja do pinguim Não se esqueça De receber o seu prêmio A camiseta Herói imediato Tá Ok Agora vocês podem Vim aqui Há sempre um catálogo Aqui Com novos estilos Todo mês Ok Daí vocês podem criar aqui Quer dizer Criar não né Escolher um estilo E vai ter roupas aqui Para vocês escolherem Para o seu pinguim Coisas para assinantes Quando aparece Aquele sempre de assinante Vai ter coisas para assinante E vocês escolhem aqui Eu não vou comprar roupa nenhuma Ok Para falar a verdade Eu tenho que comprar Uma roupa aqui Para desbloquear Aquele negócio Comprar qualquer coisa Aqui Ok Tá Esquece Ok Acho que tá bom já E eu acho que A gente também já ganhou Já Vamos ver aqui No mapa Recebemos Receber com a companhia Tá E agora Agora eu não vou falar muita coisa Também Vai aparecer mais coisas Aqui para vocês fazer Tipo Escolha o seu Que você pode fazer em seguida E você pode escolher aqui Eu não vou mostrar isso aqui ainda Eu vou dar um corte no vídeo Para Para mim fazer tudo isso E depois mostrar as coisas que você recebeu Que a gente recebeu E eu já volto Bom Eu voltei aqui E eu agora já estou aqui no mapa Para mostrar para vocês Clicando aqui nos lugares Clicando aqui nos lugares Você pode escolher o lugar que você quer Tem floresta puff A montanha Esqui A praia A bancadora Eu não vou mostrar tudo Porque Tá Eu mostro Bate do dojo Forte nevado Perca dos pofos Plaza Mina Eu já falei do dojo O Iceberg Tá no cantinho Isso aqui é o Iceberg A prainha A pista de skate O Plaza também já mostrei E aqui é seu iglu Né O nosso iglu Aqui os iglus De quem está online O Coradorado já falei Eu já mostrei tudo E eu Como eu já disse Eu vou No outro canal Já vou mostrar para vocês As outras coisas E eu também esqueci de falar para vocês Que eu estava andando com algum puff E ganhei um selo Meu primeiro selo Esses são os selos Que você acabou de conquistar Parabéns Você custou um selo Esse aqui é a primeira escavação Vejo o povo de outro pinguim Encontrando seu primeiro tesouro Seu primeiro tesouro Desculpa Por essa Bugadinha na minha voz Jogos não Acho que é Atividades Aqui embaixo Aqui Mas Bom pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Inscreva-se no meu canal Adicione os favoritos Entrem E por favor Entrem lá no No facebook O link O link vai estar na descrição Do facebook Espero que vocês tenham gostado E Obrigado por ter assistido esse vídeo Falou E aí Tchau, tchau.